Já chegou o mês de junho, ainda não teve a boiada São João tá lá em casa, mandando eu me prevenir Já chegou o mês de junho, ainda não teve a boiada São João tá lá em casa, mandando eu me prevenir São João, presta atenção, escuta o que eu vou te pedir Que eu soprar no meu apito, é pra todos me ouvir Agora que eu turno a soprar, pra minha turma guarnir-se Depois eu canto pra reunir São João, presta atenção, escuta o que eu vou te pedir Que eu soprar no meu apito, é pra todos me ouvir Agora que eu turno a soprar, pra minha turma guarnir-se Depois eu canto pra reunir São João, presta atenção, escuta o que eu vou te pedir São João, presta atenção, escuta o que eu vou te pedir Que eu soprar no meu apito, é pra todos me ouvir São João, presta atenção, escuta o que eu vou te pedir São João, presta atenção, escuta o que eu vou te pedir São João, presta atenção, escuta o que eu vou te pedir São João, presta atenção, escuta o que eu vou te pedir Vou soprar no meu apito, é pra todo mundo ouvir Na hora de eu tornar soprar, com a minha dor, uma guarnice Depois eu canto pra reunir João, presta atenção, escuta o que eu vou te pedir Vou soprar no meu apito, é pra todo mundo Na hora de eu tornar soprar, com a minha dor, uma guarnice Depois eu canto pra reunir Mas chegou o mês de junho, eu não bebi a mojada Saiu a lá em casa, não manda nem o peço é bem Mas chegou o mês de junho, eu não bebi a mojada João, presta atenção, escuta o que eu vou te pedir Vou soprar no meu apito, é pra todo mundo ouvir Eu vou nas soprar, com a minha dor, uma guarnice Depois eu canto pra reunir Depois eu canto pra reunir Depois eu canto pra reunir Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, boi da malhada Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, boi da malhada Quem quiser que venha ver, nossa linda vaquerada São João vem bem na frente Vai, querou, canta a boiada Lá vai, brilho da noite Vai brincando com a alegria da baixada São João vai bem na frente Vai, querou, canta a boiada Lá vai, brilho da noite Vai brincando com a alegria da baixada Lá vai, 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 lá Música 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 Chegou pra fazer a festa No festejo de São João Toca batuqueiro, toca, tu canta meu batalhão Boa chegou, chegou o povo da Majajá chamando boa atenção Boa chegou, chegou o povo da Majajá chamando boa atenção Essa é a nossa brincadeira E já virou tradição Chegou pra fazer a festa No festejo de São João Toca batuqueiro, toca, tu canta meu batalhão Essa é a nossa brincadeira E já virou tradição Chegou pra fazer a festa No festejo de São João Toca batuqueiro, toca, tu canta meu batalhão Já chegou, já chegou Chegou o povo da Majajá chamando boa atenção Já chegou, já chegou Chegou o povo da Majajá chamando boa atenção Essa é a nossa brincadeira E já virou tradição Chegou pra fazer a festa No festejo de São João Toca batuqueiro, toca, tu canta meu batalhão Essa é a nossa brincadeira E já virou tradição Chegou pra fazer a festa No festejo de São João Toca batuqueiro, toca, tu canta meu batalhão Já chegou, já chegou Chegou o povo da Majajá chamando boa atenção Chegou, já chegou Chegou o povo da Majajá chamando boa atenção Essa é a nossa brincadeira E já virou tradição Chegou pra fazer a festa No festejo de São João Toca batuqueiro, toca, tu canta meu batalhão Essa é a nossa brincadeira E já virou tradição Chegou pra fazer a festa No festejo de São João Toca batuqueiro, toca, tu canta meu batalhão Chegou a noite Eu vou tornar da boa noite pra quem não me ouviu Tenta vez não tivesse prestando atenção Boa noite, existência boa noite Boa noite pra meu batalhão Boa noite pra todo mundo que tá ao redor do festejo de São João Boa noite pra todo mundo que tá ao redor do festejo de São João Boa noite pra todo mundo que tá ao redor do festejo de São João Boa noite pra todo mundo que tá ao redor do festejo de São João Boa noite pra todo mundo que tá ao redor do festejo de São João Boa noite pra todo mundo que tá ao redor do festejo de São João Boa noite, eu volto nada, boa noite, pra quem não me ouviu, Tenta vez não tiver se prestando atenção, boa noite, Eu volto nada, boa noite, pra quem não me ouviu, Tenta vez não tiver se prestando atenção, boa noite, Boa noite, eu volto nada, boa noite, pra quem não me ouviu, Tenta vez não tiver se prestando atenção, boa noite, Boa noite, eu volto nada, boa noite, pra quem não me ouviu, Tenta vez não tiver se prestando atenção, boa noite, Boa noite, eu volto nada, boa noite, Boa noite, eu volto nada, boa noite, Boa noite, campo e palhajá Onde pra todo o modo de dar É doce nos esmeros e palhajá O boi, boi preto da madeira virada O boi, boi preto da madeira virada Eu tenho o lombo de ouro na ponteira prateada Onde chega quebrando barreira Esse era o campeão da bachada Eu tenho o lombo de ouro na ponteira prateada Onde chega quebrando barreira Esse era o campeão da bachada O boi, boi preto da madeira O boi, boi preto da madeira Onde o lombo de ouro na madeira Onde chega quebrando barreira Eu tenho o campeão da ponteira Onde chega quebrando barreira Onde chega quebrando barreira Música 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 Tu andando atrás de saber Quem é o rei de tuada Brasileiro que eu conheço que é isso É só Roberto Carli Pelé Tu andando atrás de saber Quem é o rei de tuada Brasileiro que eu conheço que são reis É só Roberto Carli Pelé Na manhã de mais quem quer ser reis Na boiada de Biné Sede Maru me diz que ele é reis E Casimiro lá no São Manel Na pedreira tem João de Antônio Mas esse eu sei que não é Eu queria só saber Quem é o rei de tuada Quem é o rei de tuada Eu queria só saber Quem é o rei Pra me coroar Até hoje ainda não sei quem é Tu andando 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 Não sei quem é o rei de tuada Brasileiro que eu conheço Roberto Carli Pelé Tu andando Tu andando Não sei quem é o rei de tuada Brasileiro que eu conheço Roberto Carli Pelé Lorela Tu andando Tu andando Tu andando Tu andando Tu andando Put arei on Tu andando Tu andando Parking Giveơ Seu Pa Seu Querer La Pastore Ha Pero Pe Música 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 Eu conheço o Três Canários Que eles estão batendo asas E estão fazendo o show em boiada Eu conheço o Três Canários Que eles estão batendo asas E estão fazendo o show em boiada Eu comprei uma gravadora Que é pra mim gravatoada Uma gaiola de aço Que não tão quase acortada Pra mim poder botar eles Que é pra eles ficarem na maiada Eu comprei uma gravadora Que é pra mim gravatoada Uma gaiola de aço Que não tão quase acortada Pra mim poder botar eles Que é pra eles ficarem na maiada Eu conheço o Três Canários Que eles estão batendo asas E estão fazendo o show em boiada Eu conheço o Três Canários 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 O Três Canários Que eles estão batendo asas E estão fazendo o show em boiada 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 Música Eu comprei uma gravadora, que é pra me gravar voar Uma gaiola de aço, que não tomando a portada Música 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 Garota, não me faz assim Tenha dó de mim Não me machuca Veja que isso me dói demais Garota, não me faz assim Tenha dó de mim Não me machuca Veja que isso me dói demais Eu vou fazer de tudo pra te fazer feliz Fazer amor gostoso como a gente faz Me leva pra tua cama e vamos fazer muito mais Eu vou fazer de tudo pra te fazer feliz Fazer amor gostoso como a gente faz Me leva pra tua cama e vamos fazer muito mais Música 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 Garota, não me faz assim Me leva pra tua cama e vamos fazer muito mais Garota, não me faz assim Tenha dó de mim Não me machuca Veja que isso me dói demais Garota, não me faz assim Garota, não me faz assim Tenha dó de mim Não me machuca Veja que isso me dói demais Eu vou fazer de tudo pra te fazer feliz Fazer amor gostoso como a gente faz Me leva pra tua cama e vamos fazer Me leva pra tua cama e vamos fazer muito mais Não me machuca Me leva pra tua cama e vamos fazer muito mais Música São João é o dono do boi Jesus é quem protege o galheiro São João é o dono do boi Jesus é quem protege o galheiro E vou pra vaquejada Vou levar meus companheiros Vou levar uma corda de couro na mão Só pra lindar no lombudido E vou pra vaquejada Vou levar meus companheiros Vou levar uma corda de couro na mão Só pra lindar no lombudido São João é o dono do boi Jesus é quem protege o galheiro São João é o dono do boi Jesus é quem protege o galheiro Vou pra vaquejada Vou levar meus companheiros Vou levar uma corda de couro na mão Só pra lindar no lindir E vou pra vaquejada Vou levar meus companheiros Vou levar uma corda de couro na mão São João é o dono do boi E o dono do boi Jesus é quem protege o galheiro São João é o dono do boi Jesus é quem protege o galheiro E vou pra vaquejada Vou levar meus companheiros Eu vou levar uma corda de couro na mão Só pra lindar no lindir E vou pra vaquejada Vou levar meus companheiros Vou levar uma corda de couro na mão Só pra lindar no lindir E o dono do boi Tchau, tchau. Como aqui, Lá foi uma corda de couro normal, Pra plantar a água. Ei, Zé Manjado, Me dá o número do teu telefone, Eu quero falar contigo, Meu irmão. Oh, Zé Manjado, Me dá o número do teu telefone, Eu quero falar contigo, Meu irmão. Olha, quando eu cheguei em Matinha, Tu não tava lá, Me doeu meu coração. Disseram que tava em Cajari, Eu saí pra mim, Eu perdi o avião, Quero saber, Se tu ainda tem cavalo, Bondigado, Com a noz e na vaquejada de São João. Olha, quando eu cheguei em Matinha, Tu não tava lá, Me doeu meu coração. Disseram que tava em Cajari, Eu saí pra mim, Eu perdi o avião, Quero saber, Se tu ainda tem cavalo, Bondigado, Com a noz e na vaquejada de São João. Oh, Zé Manjado, Eu não quero, Não quero falar contigo, Meu irmão. Oh, Zé Manjado, Eu não quero, Não quero falar contigo, Meu irmão. Quando eu cheguei em Matinha, Tu não tava lá, Eu perdi o avião, Que doeu meu coração. Disseram que tava em Cajari, Eu saí pra mim, Eu perdi o avião, Eu perdi o avião, Sabe, Ou toлю meu coração. Disseram que tava em Cajari, Eu saí pra mim, Eu perdi o avião, Isso é meu coração Saia pra mim Eu tenho um avião Quero saber Não ainda tem cavalo Morte e gato A nossa nova que já Tá de São João Eu não sei o que é manjado Eu nem derro Mas o teu telefone Eu quero falar com você Meu irmão É manjado Me derro o nome Do teu telefone Eu quero falar contigo Meu irmão Olha quando eu cheguei Matinha tu não tava lá Me doeu meu coração Disseram que sabe Cagaria ou saí pra mim Eu pedi um avião Quero saber Eu tô ainda tem cavalo Morte e gato Morte e gato Tô a nossa nova que já Vai me levar Ei, tamo Você tá manjado Me dê tudo O meu telefone Eu quero falar contigo Meu irmão Ei, tamo É manjado Morte e gato Eu não sei o que é manjado Eu não sei o que é manjado Eu quero falar contigo Música Música Malhadeira, malhadaira Tu continua a mesma O teu nome não mudou Malhadeira, malhadaira Tu continua a mesma O teu nome não mudou Tem um grupo de canaro Onde chega ele dá um show Tem um mestre contra mestre É que pedir professor Essa boiada existe até hoje Ainda não se acabou Tem um grupo de canaro Onde chega ele dá um show Tem um mestre contra mestre É que pedir professor Essa boiada existe até hoje Ainda não se acabou Malhadeira, malhadaira O teu nome não mudou Malhadeira, malhadaira O teu nome não mudou Tem um grupo de canaro Onde chega ele dá um show Tem um mestre contra mestre É que pedir professor Essa boiada existe até hoje Ainda não se acabou Tem um grupo de canaro Onde chega ele dá um show Tem um mestre contra mestre É que pedir professor Essa boiada existe até hoje Ainda não se acabou Malhadeira, malhadaira Tu continua a mesma O teu nome não mudou Malhadeira, malhadaira Tu continua a mesma O teu nome não mudou Tem um grupo de canaro Onde chega ele dá um show Tem um mestre contra mestre É que pedir professor Essa boiada existe até hoje Ainda não se acabou Tem um grupo de canaro Onde chega ele dá um show Tem um mestre contra mestre É que pedir professor Essa boiada existe até hoje Onde chega ele dá um show Tem um mestre contra mestre É que pedir professor Onde chega ele dá um show Essa boiada existe até hoje Ainda não se acabou Tem um grupo de canaro Onde chega ele dá um show Tem um mestre contra mestre Tem um mestre que pedir professor Essa boiada existe até hoje Ainda não se acabou O bobo, o bobo, eu tu passo a teu chifre na terra e o lombo na lua Toda vez que eu te vejo, tá breando O bobo, o bobo, o bobo, eu tu passo a teu chifre na terra e o lombo na lua Toda vez que eu te vejo, tá breando A minha turma é pequena, a resposta é muito grande Mas eu vou ser aprovado pra mim te mostrar Que eu dou valor no meu nome A minha turma é pequena, a resposta é muito grande Mas eu vou ser aprovado pra mim te mostrar Que eu dou valor no meu nome O bobo, 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 o bobo Toda vez eu te vejo, a minha turma é pequena, a resposta é muito grande. Eu dou valor pra você, eu dou valor. Minha turma é pequena, é muito grande. Eu dou valor pra mim, eu dou valor. Minha turma é pequena, é muito grande. Minha turma é pequena, é muito grande. Eu dou valor pra mim, eu dou valor. Minha turma é pequena, é muito grande. 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 Desde mais tem teu dia É uma data que Jesus deixou Mãezinha querida que me deu a luz Eu te agradeço porque me criou Que reza por mim, ora que eu tô dormindo E que me dá carinho e que me dá amor Tem gente que chora porque não tem Eu tô tem, mas não dá valor Mãezinha querida que me deu a luz Eu te agradeço porque me criou Que reza por mim, ora que eu tô dormindo E que me dá carinho e que me dá amor Tem gente que chora porque não tem Eu tô tem, mas não dá valor Vamos! Mamãe, mamãe, mamãe Desde mais tem teu dia Outra data que Jesus deixou Mamãe, mamãe, mamãe Desde mais tem teu dia Outra data que Jesus deixou Tem gente que me deu a luz E que me criou Quem acha por mim, ora que eu tô dormindo E que me da carinho e que me dá amor Música Mamãe, mamãe, mamãe Desde mais gente eu vi A da lata que já foi deixou Mamãe, mamãe, mamãe Desde mais gente eu vi A da lata que já foi deixou Mas vem aquela vida que me deu a luz Eu te agradeço por ter me criou E reza por mim, ora, que eu tô dormindo E que me dá carinho e que me dá amor Tem gente que chora, hoje não tem Eu não tô, nem mais não, salva a luz Minha querida que me deu a luz Eu te agradeço por ter me criou E reza por mim, ora, que eu tô dormindo E que me dá carinho e que me dá amor Sem gente que chora, hoje não tem Eu não tô, nem mais não, salva a luz Mamãe, mamãe, mamãe Desde mais gente eu vi Conta a lata que já foi deixou Mamãe, mamãe, mamãe Desde mais gente eu vi A da lata que já foi deixou Mandeira que é linda que me deu a luz E agradeço por ter me criou E reza por mim, ora, que eu tô dormindo E que me dá carinho e que me dá amor Tem gente que chora, hoje não tem Eu tô, nem mais não, salva a luz Mãezinha querida que me deu a luz E agradeço por ter me criou E reza por mim, ora, que eu tô dormindo E que me dá carinho e que me dá amor Tem gente que chora, hoje não tem Eu tô, nem mais não, salva a luz Adeus, morena, eu já vou me embora Só peço pra não chorar Porque meu coração chora Só peço pra não chorar Porque meu coração chora Adeus, morena, eu já vou me embora Não peço pra não chorar Porque meu coração chora Só peço pra não chorar Porque meu coração chora Eu só peço pra não chorar Eu só peço pra não chorar Pra não chorar Pede você Eu já vou me despedir Até 2023 Seu amor, meu amor, meu amor, eu já vou me embora Eu só peço pra não chorar Porque meu coração chora Porque meu coração chora Seu amor, meu amor, meu amor, eu já vou me embora Eu já vou me embora Eu só peço pra não chorar Porque meu coração chora Porque meu coração chora Porque meu coração chora Eu tô na vida e desculpa gente, eu sou desculpado Eu tava cantando a todos os sujeitos desligados Eu me desculpo se eu errei, me desculpo mais uma vez Eu tô pedindo desculpa e quero o perdão de vocês Eu quero que meu coração chora, eu quero que meu coração chora Eu tô indo-me embora porque eu sou empregado Eu ainda vou marrar biseu e voltar ação pra cavalo Eu amarelo, eu não vou embora, eu tô pra não chorar Porque meu coração chora, eu tô pra não chorar Porque meu coração chora Eu agradeço vocês, o caio da minha atuada E também eu agradeço toda a minha vaquerada Eu também vou embora, eu tô pra não chorar Porque meu coração chora, eu tô pra não chorar Eu também vou embora, eu tô pra não chorar Eu disse adeus, eu digo adeus Porque eu já tô me arretirando No portão tem uma morena cansada e tá me esperando Adeu, morena, eu não vou embora Eu também vou embora, eu tô pra não chorar Porque meu coração chora, eu tô pra não chorar Eu também vou embora, eu tô pra não chorar